A gente vê, se ele fosse dono de um hotel com 100 apartamentos, por lei, 20 apartamentos deveriam ficar fechados, não ia ser recebido nada por isso. Então a importância desse pagamento do que o prefeito reconheceu, paga o serviço ambiental, está sendo regulamentado, o prefeito já está na frente e já fez. Eu ia cobrar dinheiro também, que nós tínhamos solicitado no ano passado para ampliar, porque me parece que vai ser para outra bacia também, então vou esperar o que ele vai trazer. No mais é isso, teve também um sindicato de portas abertas, muitos cursos relativos ao meio ambiente, tanto para as forças céticas, para a recuperação nascente, de área degradada, tem uma série de outros cursos. E outra coisa também, o sindicato tem uma cadeira no conselho consultivo de sustentabilidade do agro-primeiro, qualquer demanda sustentável nem passa, então eu levo lá para isso. No mais, todos os outros sindicatos, sempre que portas abertas e muito obrigado. Com a palavra, Jorge Borges, presidente do comitê Bacia Piracicada. Senhor prefeito municipal, Marco Antônio, que bonito programa que você tem aqui nessa cidade. Gente, há um tempo atrás, eu lembro que a gente tinha um encontro de determinados fazendeiros em determinada frente à cooperativa com a OEI, que sempre era um sábado de manhã, e lembro-se que todo mundo falava, se representava, aí tem um pedaço de terra. Falava localidade e falava pontos. Na época, o Muzá de Equitá era praticamente o São Quinto, e assim, a outra referência que eles tinham era assim, e tem tantas nascentes no meu terreno, é uma referência da qualidade do terreno na água. Vocês exercem um papel bonito, conservando as áreas rurais, vocês são produtores de água para toda a área. E isso foi visto no universo todo, no Amaior, que tem um grande problema deste, a remuneração produtores de água. Como é que está a água dentro da estrutura hoje? O Itabira foi citado aí, a Podentes. Nós vamos estar buscando água a 25 quilômetros do centro da cidade. A gente está assustado? Assusta? Como é que vai buscar a água por longe? Belo Horizonte já busca 40, São Paulo já busca 200 quilômetros do centro de São Paulo, água. Por quê? E como indireita o comitê? O comitê é uma participação aí de sociedade civil, vocês, poder público municipal, estadual e os usuários. Ele simplesmente organiza querendo um objetivo, de querer água com qualidade e quantidade. E através disso, informo a vocês que o comitê, que passaria com a prefeitura, e toda lá, ano que vem, nós entramos aqui fechando praticamente, fazendo cercamento em quase 150 propriedades na região da Bacia do Piracicaba. Vai compreender muito aquela região, pureza, chapada, tudo aqui entre os outros. Então, a vocês todos, meu abraço de felicidade, que vocês estão exercendo esse papel tão bonito com a sociedade, de conservar nossos recursos. Muito obrigado. O prefeito, parabéns pela minha vida, por ser ativo. Você é meu amigo. Para a sua mensagem, o prefeito Marco Antônio Laje. Bom dia a todos e todas, novamente. Prazer enorme de rever muitos de vocês aqui. Alguns vizinhos aqui que eu falo, não tem nem tempo de ver mais que o prefeito, não tem tempo de visitar os vizinhos, mas, né, na tênis, o Rui, o Dê, mas um abraço a todos vocês aqui. Cumprimento aqui ao Denis Lodge, que é o secretário de Meio Ambiente, junto com o Rupert Barros, que é o secretário de Agricultura e Abastecimento. Esse é um projeto que a Secretaria de Meio Ambiente coordena, mas que é um projeto de grande interesse também da Secretaria de Agricultura, porque não existe produção rural sem água. Cumprimento especial ao Evandro Avelar, presidente do Sindicato Rural, que tem sido um grande parceiro da Secretaria de Agricultura, da Prefeitura, em todos os nossos projetos e programas aí, para o desenvolvimento da zona rural. O Jorge Bóz, presidente do Comitê da Bacia Piracicaba. Então, o Jorge, além de ser um funcionário de muitos anos do SAI, presta vários serviços aí, ele preside o comitê, da Bacia do Rio Piracicaba, da Bacia do Piracicaba, que é um comitê importante, que recebe recursos federais também, não é, Jorge? Então, eu mando de cobra para criar o projeto aqui, ou cobra do Jorge, que é o patrão de dinheiro da Bacia Piracicaba, do comitê, nos nossos projetos. E assim, a gente vai fazendo, e ele anunciou aqui, é o Rio Vivo, que é um projeto que se integra absolutamente, totalmente, ao nosso programa do Águas de Tabira. Por quê? Porque, além da gente poder fazer o repasse de recursos, o Rio Vivo, ele vai ter uma empresa contratada, que vai ser a Casa Ascentes, não é isso, Jorge? Então, isso é muito positivo, isso é muito bom. Então, isso vem ampliar o nosso programa aqui. Então, isso é uma ajuda, é uma parceria muito importante do comitê da Bacia do Piracicaba com Itabira. Então, a gente agradece muito, Jorge, espera cada vez mais ampliação dessa parceria na nossa região aqui. Cumprimentar a dona Dadá, que é presidente da inter-associação. Dona Dadá, cadê a dona Dadá aqui? Está sempre presente, está ali. O senhor Geraldo, Miracema, os representantes aqui das associações comunitárias. Eu acho isso muito importante, não só as associações comunitárias da cidade, da zona urbana, mas da zona rural também. São mais de 100 associações espalhadas aí pelo território de Tabira. Só da zona rural são quantas, Dadá? São 37 associações comunitárias só da zona rural. Isso é importante, porque as associações se organizam. Tem gente que não gosta, né? Tem governo que não gosta, porque diz que perde muito, dá muito trabalho. Eu adoro, porque as associações, elas têm um termômetro, elas sabem onde o carro aperta em cada região, para poder chegar perto do prefeito, dos secretários e contribuir com a gestão pública, que estão levando as demandas para o governo municipal. Um cumprimento também à palestrante, Ana Beatriz Bicario, representante da Ángela América, e de Ana. Ana não está aqui ainda, não, é? A Dalí está escondida. Bem-vinda, viu, Ana? Vamos ver se aparece aí todo mundo. E, em nome de todos, eu acho que eu vou comentar ao fazendeiro Manzé, que é o Sonatércio Largo. Manzé é um garoto de 90 anos. Eu acho que... Obrigado, Manzé, você saiu de casa. É bom que você está participando conosco, você tem muita experiência. Você já viu muita água rodada. Quem tem 90 anos, como o Sonatércio, há 93 anos, que maravilha. Também já viu... Vocês já viram muita água jorrar no fundo da casa da gente. Aquela fartura de água. Não era, Ana Beatriz? Tinha uma fartura de água. Boi não fazia falta. A água não secava nunca. A gente está falando aqui, quando você tinha 50 anos atrás, quando você tinha 30 anos, era muita água. E a água vai acabando. E a água vai acabando na nossa região. Então, esse é um programa que foi um compromisso meu lá de campanha. Já falei isso da outra vez. Nós estamos aqui hoje para entregar-se a segunda etapa do repasse. Que é um projeto que não para. Ele é contínuo. E era um compromisso meu porque, na época de campanha, todo mundo reclamando na zona rural, reclamava comigo que tinham parado o projeto. Chamava Preservar para não secar. E era uma reclamação geral que foi descontinuado, parou. Eu acho que tem corte. Às vezes, o município tem que fazer alguns cortes. Mas tem alguns cortes que não podem ser feitos nunca. Como é que a gente corta um projeto para preservar as nascentes? É o contrário. Nós precisamos de recuperar cada vez mais a nascentes para fazer a água jorrar. e já não vai jorrar como antigamente, porque nós desmatamos muito. Infelizmente, o desmatamento foi até estimulado durante tantos anos, mas nós precisamos de investir na preservação do meio ambiente. Nós precisamos de entender melhor quando a gente fala de sustentabilidade, é uma palavra nova, muito difundida, cada vez mais difundida. nós precisamos de entender melhor como é que é o comportamento do nosso território, das nossas terras. A água não sumiu à toa. Então, como é que a gente tem que fazer para recuperar e o que nós temos que fazer para evitar outros maiores danos ambientais que vão impactar de forma negativa o nosso território? E aqui tem proprietários de terra de vários perfis diferentes, tem um fazendeiro maior, tem um fazendeiro, tem um pequeno sitiante, tem o herdeiro que está com sua terra ali e precisa ver o que faz com essa terra, como é que vai tirar alguma renda dela. E a gente sabe que não é fácil tirar renda de uma fazenda, de uma terra. Seja grande, seja pequeno, é dureza. A conta não fecha. E se o fazendeiro ainda, se o proprietário tiver que investir ainda na preservação, se tiver ainda investir, já o dinheiro já não sobra, fica para nós. Se tiver de fazer esses investimentos, fica mais difícil ainda. Então, isso é a obrigação do poder público de fazer, de promover esses programas para que a gente possa valorizar o campo. valorizar o campo. Vocês imaginam que uma cidade como Itabira, o nosso município, tem 1.260 quilômetros quadrados de extensão. Nós somos quatro vezes maiores do que o município de Belo Horizonte. Para você ter uma ideia. Mais de quatro vezes. E desse município, desse território nosso, 1.000 quilômetros quadrados, 260 quilômetros você tira da parte urbana e tira a parte da mineração. 1.000 quilômetros quadrados é de zona rural. É de zona rural. Então, e zona rural boa, gente. Eu já fui em fazendas em outras regiões que gado bebe água do Poço Ortiziano. Não tem uma nascente mais. Quanto vale essa terra? Olha aqui. Olha que estágio que chegou. Fazendo tempo que eu for a Poço desejando para pôr e beber água. Porque não tem uma nascente mais. Nós ainda somos privilegiados. E nós temos terra muito boa. O meu pai chamava de Massapé Osso. Terra boa. Terra que produz pesada a nossa topografia ruim. Mas a gente tem hoje equipamento que já resolve isso. Tem tecnologia que já resolve isso. A tecnologia está avançando para conversar com o Evandro recentemente. Nós temos os drones hoje até para poder colonizar a lavoura e que nós queremos na patrulha agrícola. Viu, o Cartilho Futuro? A gente também, além dos tratores, a gente trazer os drones para poder ajudar na produção rural. Por que não? Nós temos que acompanhar a tecnologia. Então, o território tão imenso como esse nosso rural de Itabira, então nós precisamos de valorizar, fazer com que a água jogue novamente. E é isso que nós estamos fazendo, a segunda etapa para os produtores da Bacia de Santo Antônio. E aí, o Evandro, já que você cobrou aqui, eu queria oficialmente anunciar que hoje, que nós estamos abrindo a partir de hoje, o preservar para não secar, para a segunda fase dele, para a ampliação dele, para todos os produtores rurais da Bacia do Piracicaba. Todos. Então, nós temos agora o preservar para não secar a partir de hoje para todo o território de Itabira, que antes era só do Santo Antônio. Agora, Piracicaba, a partir de hoje, o cadastramento já começa a ser feito e ano que vem já, a partir da, quando a gente, a próxima etapa do repasso já vai ser com todos vocês, mais os produtores da Bacia do Piracicaba. Aí, esse auditório vai ficar pequeno, não tem que para um auditório maior. Mas isso representa muito, gente, representa o quê? O campo do nosso território de Itabira, ele tem uma potencialidade maravilhosa. Então, repito, nós temos área enorme, nós temos terra fértil, nós precisamos cuidar das nossas águas, que estão secando mesmo. Estão secando mesmo, então nós precisamos cuidar da água. Então, estamos cuidando da água. E é impressionante. Como é que está o resultado aí? Quem que, o resultado, já está dando resultado? A água já está aparecendo? Levanta a mão para quem que já está, quem que já está, onde já está dando resultado? Cercou? Olha, tem um ano, né? Tem um ano, não é isso? Um ano e fogo? Já está dando resultado. Então, dá resultado mesmo. Outro dia, eu fui lá e senhor do carro, fiquei impressionado de ver o volume de água de um nascente que estava seca há anos. Anos, pressionado, como é que a água voltou? Então, é isso que a gente quer, porque o campo tem uma potencialidade enorme. Agora, temos as fragilidades todas do campo e nós estamos cuidando dela, gente. Nós estamos cuidando das fragilidades para a gente poder usar, para que a nossa potência que é o campo da nossa região de Itabira possa ter, eu acredito nisso, nós temos projeto para isso, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvidas que a nossa região rural vai ser uma região que vai ajudar a Itabira, na economia de Itabira, no novo ciclo depois de miléria. Não tenho dúvida nenhuma disso. com mil quilômetros quadrados de território fértil, nós vamos produzir em toda essa terra. Do queijo, da mandioca, da banana, a nossa produção vai bombar daqui a cinco, dez, vinte, trinta anos. Nós estamos chegando em Itabira 30 anos para frente. Nós lançamos a dia 30, o último projeto Itabira Sustentável com 15 vertentes diferentes e seu planejamento estratégico e nunca aconteceu na história da Prefeitura de Itabira. Hoje nós estamos em um planejamento estratégico com visão de curto, médio e longo prazo, com a Vale participando dentro e com 15 eixos estratégicos e 61 projetos. Um dos eixos estratégicos é o campo, a zona rural. Essa zona rural nossa que é poderosa, mas tem as fragilidades. Quais são as fragilidades? Nós temos que atacar as fragilidades. Então, a água é uma fragilidade. Estamos atacando. Estrada rural, ruim, 2.450 quilômetros de estrada de terra para cuidar. Nós estamos atacando. Vocês estão vendo os forços da Prefeitura aqui? Nós estamos fazendo um investimento grande na conserva, nas estradas rurais. Não está tudo pronto, não está não, porque são 2.450 quilômetros, mas é permanente, é contínuo, é asfaltar morro. Isso é um projeto contínuo. Cada ano tem que asfaltar tantos quilômetros de morro e preservar as baixadas. Agora, a gente está conseguindo com o Vale material de rejeito para poder ajudar na manutenção de estrada de terra. Então, outra fragilidade é a logística. Quer dizer, então, estrada de terra é importantíssima. para a gente tem que ter estrada, senão você não vai, nem volta, não tem gente com a produção. Outra fragilidade, segurança, melhorou muito, nós investimos muito no convênio com a PM, com a Polícia de Investigação, melhorou demais, estava conversando com as forças de segurança, os índices de assalto na zona rural, melhorou demais, era uma reclamação que eu tinha muito, melhorou muito, graças a Deus. Outro problema, outra fragilidade que a gente tem, internet, então nós estamos com um projeto agora, se Deus quiser, a partir do ano que vem a gente começa a instalar as antenas, os equipamentos de internet nas comunidades. A gente não vai conseguir fazer, cada fazenda tem uma internet, impossível, porque até obra particular, o prefeito não pode fazer isso, mas nas comunidades, então põe uma antena numa comunidade X, outra, então vai abragir bastante o território e as escolas todas não tem, a vuragem não tem internet também. Escola, saúde, poder fazer uma consulta médica, via internet, uma coisa corriqueira, não precisa pegar o carro e vir para a cidade, então internet é outra fragilidade que nós temos. Então são essas fragilidades que nós vamos estar atacando uma a uma para que o campo, a zona rural do nosso município de Cabira seja um exemplo, um exemplo de qualidade de vida, um exemplo de produção, um exemplo de participação do produtor nos programas, é tudo isso que a gente quer para que a gente possa construir realmente o que a gente chama de cidade sustentável, território sustentável, possa ser uma verdade, muito além do papel, muito além de uma promessa. Isso está acontecendo, estou muito feliz, estava conversando ali agora com o pessoal, com o pessoal, alguém me falou, prefeito, estou gostando que você está botando a mão em tudo, é na educação, é na saúde, é na zona rural, é no saneamento básico, é na cultura, é no esporte, não é? Então a gente está fazendo tudo. E a parte econômica, um projeto de Cabira Sustentável, que inclusive, inclui o novo distrito industrial, inclui a duplicação da rodovia até o Trevo, essa estrada está péssima, não é? Então isso tudo, a gente trouxemos a faculdade de medicina, então a saúde vai bombar em Cabira, melhorar muito, principalmente para quem precisa. Então, é esse o nosso trabalho, e eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje, participando desse encontro, na segunda etapa, do Águas de Cabira, e mais do que isso, anunciando aqui dois anúncios importantes. Um que o Jorge Borges fez muito tindamente aqui, que é o Rio Vivo, que é bom demais também. Ele falou aqui, vamos compreender, já o ano que vem, cento e quantos? Cento e quarenta e nove propriedades, onde o Comitê da Bacia, o Rio Vivo vai chegar e vai fazer a cerca, já vai fazer o serviço todo, não é isso, Jorge? Está cento e cinquenta. E, anunciando também, a ampliação do Águas de Cabira para o Comitê da Bacia do Piracicaba, que aí a gente compreende o território de Cabira todo. Não vai ter um proprietário de terra na nossa região que não vai ter o apoio, que não vai ter o benefício, o estímulo para preservar a sua água. Isso é importante para a sua terra, valoriza a terra, produz melhor, traz benefícios imensuráveis para o homem do campo e uma coisa que também não está na pauta, mas que é importante, essa água toda vai aumentar o volume de água para as bacias, para o Rio Tanque, para o Rio Piracicaba e vai salvar, ajudar a salvar o Rio Doce. Então, tem também, gente, um benefício territorial muito mais amplo do que só o território de Cabira. Então, você vê que as ações, elas têm impacto na vida de muito mais gente do que a gente pensa. A nascente grande preserva da nossa terra, ela vai ajudar com a qualidade de vida de muito mais gente do que, além daquela família que está ali. É impressionante o poder da água, né, e o nosso poder enquanto cidadão. Então, muito obrigado, parabéns a todos vocês, né, e a gente vai continuar firme nesses programas ambientais no nosso município de Cabira para a gente ser exemplo. É isso que a gente quer ser. Abraço para todos vocês. Parabéns. Informamos que os pagamentos estão sendo realizados por meio de depósito bancário. assistiremos um vídeo Prêmio de Gestão Ambiental 2023. A Câmara está muito honrada com o Tremio Gestão Ambiental do Regimento 13. É por isso que eu, como prefeito, em nome de toda a comunidade, gostaria de agradecer todos os membros da ONU Zé Labradoria do Planeta, especialmente Fernando Benício, por este reconhecimento. O projeto Águas da Vira, estamos aqui já apresentando há dois anos, ele prevê exatamente a recuperação dos nascentes, e ele apoia e financia os centros de produtores rurais, principalmente, para a gente fazer com que as nascentes brotem e produzem água novamente, as nascentes que estão na margem do que o Trem, principalmente, agora no Rio de Janeiro, e, afinal, fazer benefícios fundamentais para a humanidade, comunidade de vida, prover água por consumo dessas comunidades naturais todas, e também produzir água para a gente ajudar a salvar o mínimo doce. Então, é muito bom a gente poder investir no meio ambiente, investir na consciência ambiental do nosso Recife e, mais do que isso, poder ser reconhecido pela ONU, pela União do Planeta, por esse trabalho, para que a gente possa estimular, influenciar outras cidades, outros municípios, prefeitos, outros prefeitos a fazer isso, a investir no meio ambiente, sobretudo na produção de água. O projeto Águas de Sabido trouxe as melhorias, primeiro, sobre informações técnicas, sobre a necessidade da preservação do meio ambiente e das nascentes. Eu construí aqui, na minha propriedade, um sistema de ecotranspiração. Essa poça, ela não existe limpeza. Essa limpeza, ela vem automaticamente, pelo tempo dela mesmo, onde as bananeiras transpiram as águas, o projeto Águas de Sabido vem com assistência técnica e o recurso financeiro para você executar o que ficou definido dentro da sua propriedade. Então, é muito importante um apoio técnico da Secretaria de Meio Ambiente, como estou tendo isso. Aqui, na minha propriedade, foi um ganho enorme. Eu tinha uma roça que era muito conhecida como de poça negra. Aí, através do projeto Águas de Sabido, com apoio total da Prefeitura, eu adquiria o processo certo, que é o rio de gestão, o super rio de gestão, e não o tratamento totalmente perpetuado na água de Sabido. Porque eu tinha ouvido a minha propriedade, e vou falar assim, uma coisa que não dava mensuragem, que eu tenho que saber qualidade de vida, para mim, o povo, quem viveu da minha casa, entendeu? A partir do momento, né, que eu tive contato por formação do técnico do Valgão de Águas de Sabido, é que eu consegui implantar melhor risco para minha propriedade. Cercamento da Nascente, instalação das formas, que eu tive de gestores, entendeu? Melhorando a qualidade da minha rádio, melhorando o volume da água, que aumentou bastante depois do tempo, que eu tive de acertar dentro. E nesse momento, faremos uma foto com o cheque de simbolo total. O pessoal pode ficar em seus lugares, é só se levantar, nós pedimos para que se levantem, para que a gente possa tirar uma foto oficial aqui dentro, com o prefeito Marco Antônio de Márcio de Márcio de Márcio. Nós pedimos aí o pessoal para se ajudar mais um pouco, próximo um ao outro, para saírem na foto. Márcio de Márcio de Márcio de Márcio. Márcio de 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 Márcio. Obrigado.